Siga no Instagram, Fugido Cavaco, o Alagoano Estourado. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Mãe que pancadão, faz seu nome jogador. Felipe, Felipe original, fala tudo que eu tô cansado. E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver. Ela tá louca pra quicar, bota a raba pra mexer. Então me diz novinha posição, quem vai querer? Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Me bota de bota e dá tapinha no bumbum. Tukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma